Mês de novembro já começou e as ofertas não param na Bari Semi Novos. Esquinas da Itajé e Cabo Dom Batista. A Bari Semi Novos tem pra você as melhores ofertas. Quer começar o novo mês com um novo carro na sua garagem? Então vem pra Bari Semi Novos. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Bari Semi Novos, este Figatino no Atrativ. Este é 1.0, ele é completo. O ano é 2017, com apenas 9 mil quilômetros rondados, por 37 mil e 900. Eu disse, apenas 37 mil e 900. Agora, olha só este HB20. Este é 1.6, modelo RET 2017, é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por 53 mil e 900. Apenas 53 mil e 900. Agora, olha só este Fox, Fox 1.0 completo. O ano dele é 2014, este tem ar, direção, vidros e travas elétricas. Não dá pra perder esta super oferta. Apenas 30 mil e 900, eu disse. Só 30 mil e 900. Mas agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora, neste momento, neste domingo, com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta. Hyundai Tucson. Esta é uma 2.0 GLS. O ano é 2015. Esta é câmbio automático. Está na garantia de fábrica até 2019, por 54 mil e 900. Apenas 54 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Fiat .essence 1.6. Ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014, por apenas 34 mil e 900. Eu disse, só 34 mil e 900. Então, quer começar o novo mês, com um novo carro na sua garagem? Vem pra cá, vem para a Bari Semi Novos, que tem as melhores ofertas. Esperando por você.